Vamos lá com a informação ao vivo que tem prioridade, vamos movimentar a nossa equipe em Blumenau, é a Cláudia Plet, que vem trazendo agora a aprovação na Câmara de Vereadores, por unanimidade, do projeto de lei que multa quem estiver consumindo drogas em locais públicos da cidade. Ilícitas, né? Drogas ilícitas, porque a droga lícita que nós temos, o álcool, esse continua liberado. Ô Cláudia Plet, a informação ao vivo direto de Blumenau é contigo, querida. Oi, Zanotto, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Exatamente essa aprovação aconteceu nessa quinta-feira na Câmara de Vereadores aqui no município, como você bem disse, por unanimidade entre os vereadores. E aí a sanção dessa lei, desse projeto, né? E emenda e agora lei, já foi feita nessa sexta-feira pelo prefeito aqui de Blumenau. O que prevê então essa lei? Que pessoas flagradas utilizando drogas ilícitas em vias públicas, como ruas, avenidas, parques, calçadas, pontes, viadutos, também áreas de vegetação e repartições públicas, vão ser multadas num valor de 700 reais. A multa pode ser dobrada se esse usuário estiver em lugares como espaços estudantis, também espaços esportivos, transporte público, também espaços hospitalares, ou caso ele seja reincidente dentro de 12 meses. Então, caso em 12 meses for flagrado mais de uma vez, aí então dobra sempre o valor da multa. Caso a pessoa não faça o pagamento da multa, vai entrar em dívida ativa aqui no município. A multa pode ser abonada, porém, de acordo com esse projeto e agora com essa lei. A multa pode ser abonada se o usuário se submeter voluntariamente ao tratamento contra a dependência química. Nesse caso, o processo deve ficar suspenso, de acordo com a lei, enquanto que durar esse tratamento, conforme, é claro, determinado pelo médico que faz essa avaliação aqui no município. A fiscalização que vai acontecer a partir de agora vai ser a cargo da defesa civil aqui de Blumenau. A secretaria vai indicar os servidores responsáveis pelo trabalho, que vão atuar em parceria com as polícias civil e militar para auxiliar por meio de um convênio aí, para auxiliar, então, nessa fiscalização aqui na cidade e também agora nesse processo de aplicar as multas aqui em Blumenau. Malto, com vocês, Anoto. Olha, essa para mim é novidade, essa tua última informação. Não sabia, a defesa civil é que vai fiscalizar, né? Porque em Blumenau nós temos a GMT, a Guarda Municipal de Trânsito, que faz um serviço excelente há décadas no município. Então, a fiscalização com funcionários do município, mas da defesa civil, que já tem todas as suas outras atribuições aí no município, sempre com essa questão climática intensa no Vale. É isso mesmo, né, Clauditão? Exatamente, viu, Zanoto. De acordo com aqui o município de Blumenau, essa seria a equipe hoje mais recomendada para fazer todo esse trabalho de abordagem, fiscalização e também de proteção civil, de certa forma, né? Hoje a gente tem uma equipe de defesa civil bastante completa, todo um esquema de defesa civil aqui na cidade e essa seria a equipe que faria parceria, então, com as polícias para fazer essa fiscalização. Essa é a determinação da lei aqui no município de Blumenau a partir de agora. Volto com você. Muito obrigado, Claudio Apleite, pelas suas informações. Um ótimo fim de semana para você.